Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde eu venho, pra onde eu vou De onde eu venho, não importa, já passou O que importa é saber Pra onde eu vou Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tem o sol como amigo Traz o que é seu e vem morar comigo Uma palhoça no canto da serra Será o nosso abrigo Traz o que é seu e vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois Se for preciso a gente aumenta depois Tem um violão que é pras noites de lua Tem uma baranda que é minha e que é sua Vem morar comigo Doce negra senhorita Vem morar comigo Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois Se for preciso a gente aumenta depois Tem um violão que é pras noites de lua Tem uma baranda que é minha e que é sua